Eu vi um artigo de jornal na Folha de São Paulo hoje, daquele lusitano colunista da Folha, o Coutinho, e ele dizia nesse artigo que ele vê o Brasil como, aliás ele citou uma pesquisa, o Brasil é um país crédulo, as pessoas aqui acreditam em seus políticos num grau maior do que nos outros lugares. E ele vai tecendo considerações de quanto ele é uma pessoa sábia, de quanto ele é cético, de quanto ele não acredita, e depois no final ele diz que quem acredita nos políticos da maneira como nós acreditamos tem alguma deficiência mental. Eu penso que o Coutinho não tem propriamente uma deficiência mental, não é um caso patológico como ele diz que nós somos, mas que há alguma... ele faz de distúrbio mental. Eu acho que no caso dele há um pouco de incapacidade cognitiva, ele tem uma deficiência cognitiva, digamos assim, porque ele não nota que a crença, a capacidade de crença, inclusive a crença, a confiança, a confiança que é sinônimo de fé, dar fé, é dar confiança, é ter confiança, é uma característica dos humanos em geral. E os povos mais fortes são exatamente os povos, e os povos mais inteligentes e mais fortes são justamente os povos que mais acreditam, que mais creem, que mais demoram em suas crenças, e justamente por isso que eles recomeçam, recomeçam e recomeçam. Quem tem crenças frágeis entra no campo, caminha para um niilismo de maneira muito mais fácil, e caminha, do ponto de vista psicológico, para uma depressão, do ponto de vista muito mais fácil. A nossa crença, e aí saindo do campo propriamente da análise política e da análise do Brasil, mas indo para um campo antropológico e filosófico, a nossa crença, diz o filósofo Petra Slotertag, que ela é uma crença que vem, ela é intrauterina. Nós fazemos parceria com a nossa placenta, nós não somos um um, nós somos dois, e desta relação já nasce uma confiança que vai se confirmar quando nós nascemos e choramos, e a nossa mãe nos promete algo que é uma mentira, mas que ela acredita que seja uma verdade e nos promete. Ela diz, tudo vai ficar bem. Ora, ninguém pode me prometer isso, que tudo vai ficar bem, mas ela promete, nós acreditamos, e depois nós tomamos isso como alguma coisa que nós temos que realizar. Inclusive, para prometer para ela também, que tudo realmente vai ficar bem, porque nós não vamos decepcioná-la. Então, quem tem mãe, povos com mãe carinhosas, e que fazem essa promessa, não deixam seus filhos caírem no vazio, caírem no buraco, se esvaírem psicologicamente. E então nos possibilita que nós tenhamos crenças, valores, capacidade de acreditar nessas crenças, e a capacidade também de desacreditar. Porque quem acredita bastante, também quando desacredita, desacredita de uma vez, e passa para acreditar em outras coisas. Então, a nossa história, nós acreditamos em Vargas, acreditamos no Lula, agora muita gente acredita no Bolsonaro. Isso não é um defeito, isso é uma força enorme. Os grandes povos, os Estados Unidos acreditou no Kennedy, a União Soviética acreditou, infelizmente, no Stalin, a Alemanha acreditou, mais infelizmente ainda, no Hitler. Mas isso não significa que essas crenças foram falsas. Elas foram verdadeiras, e elas foram verdadeiras para a pessoa e para o país. Por quê? Porque todas essas crenças deram bons resultados, pelo menos durante algum tempo. O Stalin ganhou a guerra da Alemanha, o Hitler salvou o país da inflação, o Getúlio fez direitos trabalhistas, esses grandes líderes fizeram muita desgraça. Mas a crença não estava toda errada, porque eles também fizeram coisas que, em um determinado momento, deu possibilidade daquele povo que acreditou se sair bem. E por isso que a gente sai de uma crença e vai para a outra, porque a gente pondera. Quando eu acreditei naquele, eu me decepcionei com muita coisa, mas muita coisa eu acertei. Então, eu posso acreditar de novo. E essa capacidade de renovação da crença vem lá do berço mesmo, da nossa relação de confiança que nós temos com os nossos pais. Nenhuma criança, o pai fala assim, pula aqui no peito do papai, a criança se joga e pula. Nenhum pai sai e deixa a criança se esborrachar. E isso monta a nossa confiança no mundo, a nossa capacidade de fé, a nossa crença de construir as outras coisas, a nossa ingenuidade para filosofar, porque quem não é ingênuo e não acredita não começa a filosofar. Aliás, a filosofia começa com a dúvida para o Descartes, para o Pierce e para o Sócrates, ela começa com certeza. Aliás, sobre isso eu escrevi um artigo no meu blog, lá no graudel.br. Dá uma olhadinha lá. Crer em líderes, em políticos, no vizinho, na religião, é sempre um ato de construção de um povo que teve avós e mães que fizeram nascer essa confiança, ainda que tenha sido por uma promessa completamente maluca.